O ciúme é uma emoção complexa que pode surgir em diversas situações, especialmente em relacionamentos amorosos. Ele é frequentemente visto como sinal de amor e cuidado, mas na verdade pode ser um reflexo de insegurança e medo de perda. Foi praticamente isso que aconteceu nesse caso. Os ciúmes podem levar uma mulher a agir de várias maneiras, dependendo de sua personalidade, da intensidade dos ciúmes e das circunstâncias envolvidas. Uma mulher teve um ataque de fúria em uma academia após saber que seu marido supostamente estaria envolvido com o mamante. A vítima, que não teve a identidade revelada, afirmou que a mulher era sua amiga e havia se envolvido com um homem casado. A confusão teria começado quando a mulher do homem suspeitou que a vítima havia revelado detalhes íntimos de sua vida com o homem. No vídeo que circula, a esposa do homem é visto indo para cima da suposta amante. Veja como tudo aconteceu. Olha, Cláudia, ela querendo te bater. Para! Para, minha filha. Eu vi conversar com ela. Ela disse que não tinha que ficar aí viva. Vamos ver. Vai, Cláudia, salta. Sai daqui! Eu só tô aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai! Sai, 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 sai! Sai, gente! Puxa! Segura! Tira! Solta a própria. Calma! Sai, solta o cabelo! Solta o cabelo! Solta o cabelo! Solta o cabelo! Isso aqui não é! Rinde! Sai! Sai, 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 sai! Sai, sai! Acabou! Acabou, é! Lá pra fora! Lá pra fora! Lá pra fora! Lá pra fora! Dedo! Descobre! Agora eu tô aqui também! Vamos lá pra fora! Lá pra fora! Lá pra fora! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Pra fora! Pra fora! Eu tô me cobrindo! Eu tô me mandando! Cara que troca! Cara! Você troca! Descobre! Vai! 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 O que você acha dessa situação? O que a mulher fez? Foi o certo? Tchau! Vô! Andação! Quero! E aí? Queiro! E aí